Galera, sabe uma coisa que é muito importante para uma carreira acadêmica? É você fazer parte de um grupo. Muitas pessoas pensam, quando entram no mestrado, no doutorado, que você vai fazer um trabalho e esse trabalho vai ser genial, e vai ser reconhecido, vai ser premiado. Isso pode acontecer, tá? Mas isso não é o mais importante, pessoal. Uma carreira acadêmica, como existem também outras carreiras, ela pressupõe, de uma forma muito importante, aquilo que Thomas Kuhn já falava quando ele escreveu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. É muito legal isso que eu vou falar para vocês agora, pessoal. Isso vai fazer uma diferença enorme na carreira de vocês. O Thomas Kuhn, ao explicar o modo como se dá a evolução, a transformação, as rupturas do pensamento científico, ele mostra para nós que isso não está muito ligado com a ideia da verdade, tipo uma descoberta nova, uma verdade nova. Tem a ver, sim, mas tem a ver muito com aquilo que a comunidade científica considera que é verdade em cada época. Essa é que vai vir a noção de paradigma tão importante no pensamento de Thomas Kuhn. O que Kuhn ensinou para nós, pessoal? É que a gente precisa fazer parte de uma fauna acadêmica, um grupo acadêmico. A gente tem que fazer parte de uma certa rede de relacionamentos na nossa temática, na nossa área de pesquisa e dialogar com essa rede. Então, não adianta você fazer um bom trabalho, escrever um livro, escrever um artigo top, aquele artigo que vai mostrar uma nova verdade, que vai propor uma revolução naquele pensamento, se você não dialogar com as pessoas daquela área, certo? Então, galera, a dica que eu quero dar para vocês, principalmente o pessoal que está hoje no mestrado ou no doutorado, ou também o pessoal que está na graduação, mas que tem essa intenção de seguir uma carreira acadêmica, é acabar com aquela ideia de um cientista como um professor pardal, um cara sozinho no seu laboratório, fazendo descobertas, criando coisas, né? A ciência hoje é um projeto coletivo, é um projeto que você só desenvolve com uma equipe, e essa equipe precisa dialogar com outras pessoas, dialogar com outras equipes. Se você não estabelece esse diálogo com outras equipes, seja na forma de uma rede, ou seja na forma mesmo de referências bibliográficas nas publicações dos seus trabalhos, a sua equipe vai ficar isolada, e uma equipe isolada no meio científico, pessoal, ela não entra na estrutura das revoluções científicas que Thomas Kuhn refletiu e deu para nós como um belíssimo presente no século XX, entendem? Pessoal, eu já cometi muitos erros na minha trajetória profissional de trabalhar de uma forma meio isolada, sabe? Tipo, eu tinha as minhas referências, as minhas leituras, eu citava praticamente só autores estrangeiros nos meus trabalhos e ficava reproduzindo um estilo, digamos assim, de pesquisas científicas que foi muito relevante, certo? Mas que não estabelecia diálogos com pessoas que também, de alguma forma, estavam estudando ou se debruçando sobre aquele assunto, tá? E é justamente quando a gente começa a estabelecer esses diálogos é que a nossa pesquisa começa a ganhar uma projeção, digamos assim, maior do que aquilo que a gente se propõe a fazer, tá? E como fazer isso? Estou falando em termos teóricos, né? Tipo Thomas Kuhn, né? O diálogo com os cientistas, etc. Como é que tu faz isso, pessoal? Olha, existem três formas muito fáceis de fazer isso. Primeira forma, apresentação de trabalhos em congressos, certo? Quando tiver um congresso na sua área de estudo, inscreve o trabalho lá, vai lá, apresenta o trabalho, conhece as pessoas que também estão pesquisando sobre aquele assunto, conhece o que eles estão falando, quais as problemáticas que eles estão pensando, quais as referências que eles estão utilizando, entra naquele grupo, cria um grupo de WhatsApp, sabe? Troca e-mails, enfim, mantenha ali um relacionamento com aquelas pessoas que vão ser as pessoas que vão te ajudar futuramente a divulgar o seu trabalho, a melhorar a sua discussão, a construir uma abordagem mais complexa, mais plural sobre aquilo que você está se dedicando a estudar, tá? Segunda possibilidade, pessoal, nos teus próprios trabalhos, faz a citação das referências que você considera importante e tal, mas convoca também no seu diálogo, nos seus textos, né? As discussões dessas pessoas que você também considera que são pessoas que também estão dialogando, que é uma pessoa que também faz parte, como assim, do seu grupo de discussões, entende? Porque isso vai permitir uma aproximação entre vocês, tá? E essa aproximação, ela é fundamental para uma potencialização do seu modo de abordar as coisas, da sua forma de entender, do seu ponto de vista, das problemáticas, tá? E a terceira forma, pessoal, que também é muito eficaz de fazer isso, tá? É você promover eventos, convidando essas pessoas que você considera que são pessoas importantes para a sua discussão a participarem desses eventos, tá? Galera, nós que somos da academia, os professores, os pesquisadores, a gente tem interesse em dar conferências, palestras, participar de bancas, tá? Muitas vezes a nossa agenda é muito atribulada, então não dá tempo, existem momentos do ano que a gente realmente está sem tempo absoluto, assim, para fazer ou para aceitar qualquer tipo de convite. Mas há um interesse em participar. Então você convidar, por exemplo, uma pessoa que pode ser uma pessoa interessante para a sua discussão, para ela participar da sua banca, convidar essa pessoa para um evento, para uma palestra. Vejam hoje quantos eventos online que acontecem, né? Então pode ser, inclusive, isso hoje em nível internacional, né? O único obstáculo hoje é a língua, certo? Então é difícil, às vezes, de entender uma pessoa que vai falar só em mandarim, né? Uma pessoa lá da China. Mas vencendo esse obstáculo da língua, pessoal, hoje não existem mais fronteiras para as pessoas que você pode dialogar, que você pode conversar, tá? Então olha só, pessoal, três caminhos aqui, e vocês podem deixar nos comentários também outras estratégias que vocês consideram interessantes para criar esse grupo, né? Para você fazer parte, para você se inserir nesse grupo de pesquisadores, que é o que vai fazer o seu trabalho se tornar mais interessante, com um potencial real, assim, de transformação, e de fazer uma pequena diferença, talvez, né? Na história do pensamento, naquela área que você está se propondo, tá? Galera, eu perdi muito tempo na minha vida dialogando comigo e com autores, assim, já mortos, né? Autores, referências clássicas e tal. E aí, quando eu comecei a desenvolver essa habilidade de chamar para discussão colegas, né? Que também trabalham com temas correlatos e tal, o pessoal é muito mais interessante. A nossa motivação também se renova, porque aí a gente percebe que o nosso trabalho, ele começa a ter uma certa repercussão. Pegue essa dica e faça a diferença na sua carreira acadêmica. Legenda Adriana Zanotto